Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria eu tenho algo a revelar para vocês essa anta que vos fala gravou aí duas horas de capitão da indústria daí microfone tava mudo pois é não tá muito legal não galera tá meio zoado e aí não me atentei aos detalhes antes da gravação e quando eu fui ver tava completamente mudo o vídeo tava sem som também não sei o que aconteceu com o meu OBS que ele deu uma bugada e zoou tudo tá então vai parecer que eu vou fazer as coisas muito rápido aqui nesse episódio aqui mas é porque eu provavelmente vou acabar condensando duas horas de gravação e provavelmente uma porque eu já sei tudo que eu vou fazer tá então tá explicado aí eu poderia simplesmente fingir que nada aconteceu mas você sabe como é que é meu estilo de jogo né eu não gosto de fazer save scanner de voltar um save porque eu já sei o que vai acontecer e fazer de uma forma melhor não gosto de jogar o bagulho no bruto só que dessa vez de voltar que eu fiz muita coisa mano e aí ia dar ruim né a outro o episódio que eu perdi é eu não teve jeito porque que aconteceu eu já tinha gravado vários episódios né e aí eu achei que tinha feito o upload de um episódio e não tinha feito e deletei ele e aí eu continuei gravando fiz o upload dos episódios que vieram depois daí simplesmente perdi o episódio que eu não fiz upload mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui é liberar essa área aqui ó esses cabra aqui vamos mudar aqui ó aqui ó a área de atuação deles porque eu preciso da passagem pera aí aqui ó preciso da passagem para cá ó para cá senão já já eles vão abrir essa área aqui e vão perder esse acesso ó então nós vamos mudar aqui ó só para fazer a subitinha aqui até menos mais dois né mais dois aqui até aqui ó fazer a primeira rampa de volta é bom que já pega areia também e pronto e aqui eu cancelo que nós vamos perder esse acesso aqui já já aí tá vendo aqui a última rampinha que tem para descer é por aqui ó certo isso feito é a primeira característica importante a segunda é que precisamos liberar o Frank de volta né falta trabalhadores para isso então nós vamos providenciar aqui rapidamente aqui vamos colocar um aqui e aqui ó certo para dar para gente população você que vai ter que liberar no braço para dar para gente população suficiente que o Frank precisa voltar ativa certo e para ele voltar ativa preciso de população mas eu já posso liberando aqui para voltar a produzir aço porque nós vamos usar aço como fonte de partes mecânicas para resolver o problema aí da manutenção eu vou tentar como eu falei condensar tudo que eu fiz em duas horas em uma hora aqui agora vamos liberar aqui o Frank na manhã esse lado aqui tá tudo pausado tá errado isso aqui ó isso aqui pode pausar tudo esse cano aqui eu preciso mudar ele de lugar até aqui porque eu quero aumentar esse buffer de escória daqui para cá é aqui meu filho aqui e aqui difícil hein tá difícil aí que é o manual aqui ó daqui para cá daqui para cá e daqui para cá eu consegui levar água para cá e aí eu faço aqui ó aumentar esse buffer aqui que a escória vai torar é não dá para colocar três é tira o caminhão daqui tira o caminhão daqui e deixa aqui e deixa um caminhão grande aqui mas nesse tramo ele não passa aqui não é o grande é o pequeno mesmo só removendo escória daqui libera e libera o que mais que eu preciso aqui é eu vou ir ganhando população aos poucos enquanto isso vai acontecendo eu vou liberando Frank tá então para cada duas dessa aqui eu libero duas dessa daqui e um um separador de ar né e dois desse aqui ó então se eu fosse liberar agora eu tenho 133 trabalhadores ó então eu liberaria duas duas fabricação de de metal né acho que meu microfone tá um pouco estourado mas depois eu vejo na edição é e aí liberaria esses três aqui e liberaria dois aqui no final né isso aqui é um é uma produção completa né dois alto forno 22 fornalha de oxigênio um separador de ar e dois duas máquinas de fundição até resfriada no caso aqui né que a de aço é esse aqui é o é o basicão para poder ele começar a liberar de novo a produção do aço Marcelo porque é tão importante a produção do aço porque eu preciso tirar a manutenção daqui ó a manutenção daqui ó a manutenção daqui ela vai me dar problema em breve aqui ó isso aqui já tá muito fraco muito fraco muito fraco eu já tinha chegado a colar ela aqui né a minha manutenção boa e tirar ela daqui e eu acho que eu vou colocar ela eu acho não né eu vou colocar ela aqui só que invertida lá de cá que a gente pode puxar os dois materiais que é o aço e as peças por aqui ó isso aqui eu já fiz tudo tá por isso que tá aqui mais ou menos ó porque é o seguinte ó essa esteira de cima aqui enquanto isso a população vai subindo eu vou liberando Frank tá é essa esteira de cima aqui ó ela é responsável pela entrada do e aqui os eletrônicos 2 tá então vamos soltar essa pausa aqui isso aqui tudo já pode ir sendo construído e aí nós vamos puxar os eletrônicos daqui ó que ele vai encaixar é dois de altura aqui né não é um de altura só ele vai encaixar aqui 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 e aqui certo isso aqui não existe pode liberar aqui a construção não precisa pagar não deixa eles ir construindo aqui na manhã e aí o aço mesmo não o aço eu vou tirar daqui que eu vou fazer as fabricações porque essa esteira aqui de baixo aqui ó é a esteira que carrega as partes mecânicas né as partes mecânicas a conta aqui é mais ou menos essa deixa eu dar um ctrl F aqui para abrir minha calculadora é ctrl F é a busca tá aqui ó você vai ficar direto na pesquisa aqui e aqui também serve como calculadora no jogo aqui é o seguinte eu preciso de 18 partes mecânicas para quatro desse aqui isso no máximo né trabalhando no máximo a princípio a gente não vai trabalhar no máximo já quero deixar disponível já então aqui são 18 vezes quatro né e a 72 e aqui é diferente dessa daqui são 24 vezes 8 né 24 vezes 8 192 mais 72 dá um total de 264 partes mecânicas certo as partes mecânicas cadê eu vou fazer aqui ó montadora robotizada deixa eu só ver uma coisa aqui que eu eu não lembro mas a montadora robotizada a última ela não produz ela não faz essa produção né essa daqui ó e ela não faz ó não pode dar upgrade nela a última produção de partes mecânicas é essa aqui que a gente vai utilizar mesmo aqui ó que é 24 aço a gente consegue fazer 48 partes mecânicas né então tinha dado 264 24 vezes 8 mais 72 dividido e por 48 eu tenho que colocar entre parênteses aqui né ele vai fazer essa então fazer a divisão primeira impressão minha são 6 tá são 6 fábricas aqui são 5 e meia mas vocês entenderam né deixa eu já ir pausando isso aqui ó aí bom então aqui o aço ele vai vir por aqui se a gente começar e aí é eu devia ter puxado um para o lado aqui ó tá vendo mesmo já tendo feito ainda faz errado colocar ela aqui assim ó uma duas tá certo isso aqui não tá tá errado elevador aí Marcelo para você ver se não tá errado elevador plano seria assim ó aqui só vai entrar o aço a ele seria mais ou menos isso aqui aí altura a altura é mais um né a altura seria essa aqui sai fora e aqui seria aqui ó 2 3 4 é certo e aqui ó já tá faltando trabalhador já porque a tava errado era mais um de altura ainda mas tudo bem aqui é e daqui para cá daqui para cá para cá para cá e aqui é certo e aqui a receita aqui ó aço por partes mecânicas e copia a cola e aí a saída dessa esteira ela vem daqui para cá certinho e aí aqui é só sair pro grano e pronto e aqui é 48 vezes 6 né e da 288 é praticamente ocupa metade só de uma esteira dessa 3 aqui pode pausando aqui porque por enquanto ainda não tem as peças né aí tudo fica pausado aqui e pausa esse aqui também e aí e aí agora aqui é o seguinte eu preciso que chegue esses eletrônicos aqui né eles têm que chegar seria já fiz cagada né porque esse eletrônico tem que chegar aqui ó e pior que ele tem que chegar aqui mesmo eu posso colocar ele aqui eu inverto essa esteira aqui ó não tem problema não não tem problema aqui ó eu puxo esse eletrônico até aqui ó até aqui já pode entregar e aí aqui eu inverto essa esteira aqui ó é o F que inverte né aqui tá certo inverte essa aqui aqui já tá tudo ok e pronto aí já vai começar a chegar os eletrônicos aqui é só liberar a construção tá eu não vou acelerar o crescimento tá eu vou deixar e de forma orgânica aqui por quê porque temos agora um trabalho nossa eu fiz em 13 minutos o que eu demorei praticamente 40 sabe o que vai fazer outra pegada né sabe o que vai fazer é outra pegada tá vendo a manutenção já caindo ali ó é que que a gente pode ir fazendo aqui bom aqui já era minha manutenção vai dar uma quedinha muito provavelmente porque a ela em break tava errado aqui ó essas estruturas aqui de manutenção elas estavam com a prioridade errado ela tá sub-10 e é para ela tá na sub-1 tá manutenção e eletricidade é sempre sub-1 mano população tudo é sempre sub-1 tá não pode esquecer desse detalhe e aqui eu deixei sem agora tá tudo certo aqui ó tá vendo essa receita aqui ó e dessa montadora ela fumaça que ela consegue fazer são 24 peças é com 30 de ferro né só que a do aço lá com 24 aço a gente consegue produzir 48 partes mecânicas então uma receita bem forte é ela é um pouco mais eficiente mas também é muito mais rápida né ela você gasta um pouco mais nessa produção se eu não me engano eu lembro de ter feito a conta mas eu não me engano você gasta um pouco mais mais realmente mas no final das contas se torna muito mais é você usa menos fábricas por consequência usa menos eletricidade usa menos população mas gasta um pouco mais de material que não é um problema de fato acho que eles já estão terminando aqui eu vou arrancar essa faixa de areia inteira aqui já né porque aqui já vai finalizar já já finalizaram na verdade eu saber vou arrancar essa faixa inteira de areia gente tá aqui que tem bastante areia aqui no chão que a coisa escava um pouco mais para baixo puxar essa área aqui até aqui que ele consegue dar a volta ali por trás aí aqui eu vou remover isso aqui é que tem ainda areia para baixo aqui mas como eu não sei exatamente aonde é e eu só vou levar minha reta aqui bastante areia vai sair daqui pronto a ideia aqui né quando eu gravei da outra vez eu primeiro liberei o Frank totalmente tá dessa vez não dessa vez eu tô indo liberando ele na manhã tá vendo tá saindo ali um pouquinho de aço só mas deixa eu ver aqui esse aço ele já vem daqui então tá certo tá mas tá vendo ó fica tá vazio aqui o buffer de aço então por isso que eu tenho que ir ganhando trabalhadores e já vou liberando de dois em dois aqui o Frank ó para depois liberar a manutenção aqui ó então libera mais dois aqui libera mais três aqui e libera mais opa mais dois aqui pronto já dobrei a produção do Frank de novo e o buffer de ferro tá tá vendo ó tá zoado o buffer de ferro tá na metade eu até poderia dar um boost aqui na população né e aumentar de quarenta e pouco em a população aqui que é percentual né vamos fazer um bust três aqui de crescimento da outra vez eu não fiz mas agora eu vou fazer eu sei que eu tô com pouco unit mas a intenção é boa ó tá vendo ó e aí vocês estão percebendo que toda hora eu tô tendo problemas elétricos então é isso que a gente vai resolver agora que é a segunda parte que seria o segundo vídeo né então eu tô condensando aqui o que seria o 34 e o 35 só no 34 que é apesar de eu não ter terminado né no segundo vídeo eu não terminei a a segunda produção energética aqui que é o seguinte e nós vamos trabalhar já aqui com reator 2 o reator nuclear 2 que ele já usa o combustível de Mouks que é esse que a gente tem aqui ó tá paradinho aqui a ideia é fazer aquela produção energética bruta né aquela que vocês estão ligados né e dela produzir bastante água então essa parte lateral aqui eu tenho que deixar livre e eu vou usar aqui o reator 3 provavelmente a gente vai trabalhar com ele nessa área aqui ó mais ou menos ó a lembrei outra coisa que aconteceu enquanto eu tava trabalhando nesse negócio que é eles encontraram eles conseguiram tirar minério de ferro daqui ó então eu tenho que dar diminuída nessa área aqui ó para eles não conseguir pegar minério de ferro ó quer ver ó tá vendo ó essa montanha aqui caiu e começou a cair minério de ferro tá dando até para ver o minério aqui ó pode ser que já tenha em alguns já caminhões eles estão indo lá levar lá do outro lado então tem que dar uma diminuída aqui para eles não conseguirem acessar esse minério de ferro isso ocasionou que ficou um monte de caminhão parada aqui com minério de ferro tá me atrasou para caramba falar nem só a a população como já subiu dos resíduos eu só aumentei lá o negócio lá vamos ver aqui pera aí é essas fábricas aqui tem que pausar por enquanto e elas usam teraflops e eletricidade aqui vamos liberar mais uma instância do Frank mais dois aqui mais três aqui e mais dois aqui no final ainda sobrou acho que que é o Frank todo já hein é mais três aqui e mais dois aqui 74 18 cada um desse aqui acho que deu em bimba 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 e bimba olha bem na hora o boa população agora eu posso tirar já o post que eu vou ficar senhorit né tirar o bucho populacional certo e agora a população que vai mais subindo a gente vai utilizando da manutenção já vou finalizar essa construção aqui provavelmente aí tem uma uma coisa que tá faltando que seriam as peças de construção 4 mas aí eu dependo do aço né e dependo também da da produção aqui de peças de construção 2 o correto mesmo aqui era eu dobrar essa produção aqui ó só que eu posso também dar upgrade nelas porque já já eu vou liberar os teraflops teraflops para isso né mas se eu não tiver ainda esses teraflops aqui eu vou ter problemas com essa produção de eletrônico um tá mas eu posso dar upgrade nela que aqui a gente na na montadora robotizada a gente tem a produção de eletrônico aqui ó 48 eletrônico cada um então dobra aquela produção mais para isso eu vou precisar dos teraflops né e para ter os teraflops eu preciso não só do computador lá mas também de eletricidade e a população caiu porque construiu alguma coisa coisa que comeu população que que foi que construiu a o reator não não construiu não que que é que construiu que a população baixou assim não morreu ninguém tá tudo certo aqui tá tudo ok depois só tem que mudar o negócio ali do do lixo radioativo né tá faltando eletricidade toda hora tá então foi por isso que logo no episódio seguinte eu já optei por começar a construção do reator o que 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 construiu que foi tanta população assim para o saco atá já sei o que que é é que tá faltando eletricidade e na falta de eletricidade a população não trabalha e volta a ser trabalhador tá eu vou fazer mais um impulso de crescimento aqui rapidinho e vamos iniciar aqui esse processo esse cara que eu vou inverter ele para lá certo como aqui gasta consome pouquíssimo e eu não quero colocar uma esteira a esteira é boa só para quando é um processo que é constante né tá fazendo várias coisas então é importante ter uma esteira os produtos não pararem de serem fornecidos aqui não eu combustível do reator nuclear aqui deixa eu até tirar esse de baixo o combustível mox aqui né consome muito pouco né E aí eu vou utilizar ele aqui no x4 ó e aqui eu vou espetar o armazenamento do 2 que ele vai ficar aqui assim certo e ele vai pedir a haste mox pode manter cheio certinho Ah tá E aí eu preciso do que agora da saída do combustível mox se eu não fizesse combustível esse lixo mox aqui a gente não consegue liberar a última instância do reator aqui ó que é o breeder né eu preciso de 60 desse lixo mox aqui ó para poder liberar ele então que que eu preciso preciso de pelo menos armazenar esse cara então vamos aqui no e nessa plantinha aqui certo e ela vai ficar ao contrário ela vai ficar aqui assim lembrando né quanto menos espaço peraí que tá com a receita errada aqui é poucos gasto é poucos é box eu não sei tá qual que é a pronúncia sair mas vocês entenderam aqui uma esteira plana MK1 né para ficar o mínimo possível parado em cima da esteira caso pare tudo mas a princípio a gente só precisa disso aqui tá nesse aqui a gente só precisa disso é porque é teu espaço de 1600 de armazenamento mas até chegar antes de chegar na metade isso aqui provavelmente a gente já vai tá transformando esse box gasto aqui em outra coisa né então isso aqui é só para ele não travar o nosso reator nuclear agora vamos lá vamos para as outras partes do reator que a gente só produzir eletricidade aí tá falhando toda hora eletricidade pronto já posso tirar lá o negócio aqui de população chega devolve meu unit e bom 286 eu já posso liberar parte aqui da da manutenção atualmente ó eu tô usando aqui ó quatro de manutenção né e dois de manutenção dois aqui então aqui a gente pode fazer aqui a gente pode cancelar tudo isso aqui acho que eu não vou cancelar ainda é que se eu liberar lá vai faltar população e eu já tenho população para estão população parada e população que tá consumindo recursos e tá vendo aqui ó tá faltando teraflops vamos liberar isso aqui ó certo pausar esse aqui que tá faltando teraflops população desapareceu tinha 200 e pouco é o que eu falei é por causa da eletricidade tá então enquanto a gente não resolver o problema elétrico não tem como então vamos voltar para cá aí é que eu vou fazer um buffer de água né sempre importante ter um buffer de água que ele vai ficar mais ou menos aqui ó certo um direto para cá e um para cá para o resfriamento é que nem é obrigatório né a gente pode até só para não puxar um cano para tudo quanto é canto isso aqui dificilmente é utilizado tá então você só coloca o cara aqui para se caso acontecer alguma coisa o importante para gente é o que vem daqui para frente né então vamos lá se você quer evitar problemas né de verdade com o seu controle do reator problemas de superaquecimento e tal é muito melhor que você trabalhe com uma verificação logo na saída dele aqui ó colocar mais ou menos aqui assim mas mas aqui é muito melhor que você trabalha até vapor nos dois aqui tá bonito com uma verificação de segurança que seria um cara desse aqui ó que ele despeja 600 de vapor tá vendo por mês do que você arriscar jogar esse vapor para frente tá voltou a produzir minhas peças de construção quatro ali mas mesmo assim ainda tá lento e é o Frank tá todo liberado a produção de aço meio que voltou ao normal caramba olha o tanto de escória carvão aqui deixa eu botar mais uns três caminhões aqui isso aqui traz o que traz carvão né fala nisso meu carvão estou com 20k de carvão só acabou o carvão pera aí aqui isso aqui eu não lembrava e pera aí pera aí pera aí pronto isso aqui resolve o problema aqui ó olha o tanto de carvão que ainda tem aqui no chão é mas ainda tem bastante carvão aqui as produções estão ok hum o que que tá faltando aqui nada e não era para essas esteiras estarem paradas bom a saída da escola é aqui pertinho a porque que a população vai e volta aqui ó tá vendo falta de energia mas vamos lá é isso que a gente tá trabalhando nesse momento tá então só uma verificaçãozinha dessa aqui ó pronto isso aqui evita qualquer problema com o reator a Marcelo mas vai desperdiçar recurso vai desperdiçar recurso mas vai desperdiçar muito menos recurso do que se o reator é super aquece e explode tá vai é isso é líquido e certo certo e aí a partir disso aqui você pode fazer o que você quiser agora com o vapor e no caso nós vamos trabalhar com com quem quase danada né as turbinona aqui de alta pressão 2 ó que elas usam 48 de vapor né e produzem 12 megawatts e geram 48 de vapor de baixa pressão tá eu posso utilizar o máximo delas e por exemplo assim ó eu posso fazer isso aqui ó uma duas três quatro por que que eu tô falando isso por quê ó porque esse cara aqui na produção máxima aqui no x4 dele ele produz 300 e 384 de vapor de alta pressão tá esse cara aqui consome 48 então se eu pegar 384 e dividir por 48 vocês vão ver que são oito aí você fala assim pô a Marcelo beleza só colocar oito desses cara aqui dessa turbina de alta de alta pressão e GG vai gastar todo vapor negativo tá o chefe né o eixo né de produção de energia mecânica aqui na descrição dele o eixo tem uma capacidade máxima de 72 megawatts tá cada uma dessas turbinas aqui ela produz 12 se eu pegar 12 e e multiplicar por 8 nós vamos estar produzindo 96 de energia mecânica e o eixo não consegue a comportar essa produção você vai perder vapor vai perder energia vai perder tudo tá então não usem oito desse aqui na sequência então qual é a possibilidade que o jogo te dá se você não pode fazer isso a turbina dois de baixa pressão tá que ela consome cadê seria aqui ó que ela consome 48 de vapor de baixa pressão que é exatamente o que essa turbina que libera vapor de baixa pressão certo e ela produz 6 megawatts tá e aqui seriam mais quantos seriam só o suficiente para acomodar o restante porque aqui eu tenho quatro então eu tenho quatro vezes é 48 certo então tem incêndio não dá bem mais quatro vezes 12 né e aqui ó eu tô produzindo 48 de energia mecânica tá 48 megawatts de energia mecânica aí quanto eu preciso para dar 72 aí ó menos 72 eita aqui menos 72 24 e quantas turbina de baixa pressão eu preciso para dar 24 24 tá vendo porque ele produz 6 megawatts então né é o famoso 624 né 24 tá vendo então são quatro dessa aqui também então a conta é fechadinha 234 aí ó certo 4 da turbina é o vapor de alta pressão 4 turbina com vapor de baixa pressão isso tudo aqui vai me fazer produzir 72 megawatts tá o gerador grande de energia aqui ó ele consome 18 megawatts e se eu tô produzindo 72 72 dividido por 18 18 que são quatro geradores de energia para cada eixo de 72 de produção tá tá então a conta é bem simplesinha então aqui tá vendo ó ó um dois três quatro nessa brincadeira aqui cada um desses cada eixo desse aqui vai me produzir ó 30 mais 30 60 megawatts tá não esqueçam que esse lado aqui inteiro aqui ó ele tá consumindo só metade do que o reator vai produzir tá isso aqui é só metade né então são dois eixos desse aqui então o total de energia que eu vou produzir nessa brincadeira aqui vai ser mais do que eu já tô produzindo total agora na minha ilha que vai ser 120 então isso aqui é um boost gigantesco na sua produção energética que aí faz com que você entre de vez na era aí dos teraflops na sua base tá então ter esse reator aqui com essa produção no mínimo aqui ah tá faltou o volante de inércia né pronto é isso que a gente precisa certo aí aqui é o seguinte ó e nós podemos utilizar o vapor aqui é melhor e um compensar é melhor sair por um tubo só tá é melhor que a saída seja por um tubo só então ele entra na altura dois ali ó tá vendo ó e vamos fazer toda a parte do encanamento depois a gente só copia e cola e é porque tem esse ah não não precisa na verdade eu posso fazer isso aqui ó ó eu posso copiar isso aqui inteiro certo espelhar dessa forma girar e aí aqui a gente consegue opa e aqui e vai bater vai bater lá no final então vou mudar um dois espaço para poder passar a tubulação certinho ali aqui no meio assim e basicamente é isso né a gente sobe aqui com um de altura e ele vai sair distribuindo aqui para os ramais ó e aqui e aqui aqui e aqui e os demais beleza com isso a gente já consegue gastar todo o vapor de alta pressão certo agora devemos gastar o vapor de baixa pressão é que agora esse lado aqui ó dessa forma e aqui a gente está espetando assim então todas as saídas do vapor de baixa pressão certo elas foram encaminhadas para turbina de baixa pressão que vai ser transformado em vapor esgotado deixa eu ver só uma coisa aqui tá certo tá certo que provavelmente eu vou puxar esse vapor esgotado para trás aqui de volta pronto é vamos lá deixa eu pensar e eu parei mais ou menos aqui tá na outra gravação e finalizei o episódio é não é isso mesmo então era isso aqui eu cheguei a terminar assim agora eu só copio esses canos aqui e colo do outro lado né espelhado aqui ó certinho ele encaixa certo e aqui nós conseguimos já consumir todos os dois vapores de alta e baixa pressão e aí sobra o vapor de vapor esgotado e aí que entra o grande macete né que é essa pesquisa aqui que nós liberamos a pouco tempo que é o desalinizador térmico utilizando vapor esgotado ele utiliza 24 de vapor esgotado quanto de vapor esgotado vai sair daqui Marcelo exatamente os 384 384 e 384 da produção original que 384 de vapor é de alta pressão e vão ser consumido pelas oito turbinas que vão ser transformado em 384 de vapor de baixa pressão que vão ser consumido pelas turbinas de baixa pressão e vai me produzir né 384 de vapor esgotado a receita do desalinizador térmico para essa produção de água absurda né ela precisa de 24 cada um né então seria um 16 né 16 desalinizador térmico porque é 384 dividido por 24 e nos dá 16 certo e é isso que nós vamos aprontar aqui agora deixa eu só ver uma coisa aqui para onde é que nós vamos trabalhar com isso eu prefiro que seja aqui do ladinho aqui mesmo tá particularmente a energia tá meio que voltando sozinha estão percebendo né mas a energia dá umas piscadas não tem problema não tá isso aí não vai acabar com seu jogo não é até meio que normal mas isso causa flutuação populacional tá energia ficar indo e voltando aqui vai ser o seguinte ó e vamos lá vou trabalhar agora com o desalinizador térmico vai ser o seguinte aqui nós só que é trator a entrada do vapor vai ser do lado de lá então a entrada da água também vai ser se a gente colocar ele próximo a água aqui acho que é melhor viu vamos ver quanto dá 16 1 2 3 4 aí copia esses 4 8 12 16 bom a receita pede né 15 de água salgada o consumo de água salgada é muito baixo então você pega aqui 15 vezes 16 né 240 cada bomba de água salgada de água salgada aqui ó produz 108 bom então precisaria de no mínimo três né eu falei no mínimo três sobraria um pouco de água salgada para outras coisas mas o mínimo aqui seriam três então tecnicamente aqui nós trabalharíamos assim ó e começando por aqui ó uma duas três três certo porque que eu tô saindo com a água pular de lá se eu posso entrar com água salgada e dar a saída porque a salmoura é vai liberar só seis de salmoura tá vendo que sai bastante menos dessa produção aqui água a maior produção aqui água não sei se eu viro tá vamos ver como é que a gente vai tirar eu posso tirar por aqui deixa eu ver se dá para sair daqui colocando tá dá para sair por aqui ó vou passar pelo chão mesmo que provavelmente vou pôr uma ponte aqui tá então vapor esgotado então peraí ele sai no chão aqui então vamos começar daqui ó puxar daqui ele vai até o final que seria aqui e daqui ele vem até aqui por enquanto e aí aqui é vapor esgotado 384 o cano né puxa até 450 então produto 3 aqui da conta aqui ó meu filho sério o seu último não quis aí pronto temos a saída agora do vapor esgotado só precisa da entrada aqui agora então ele vai passar por aqui e a reta até aqui na verdade até aqui ó aqui ele já sobe para o 3 de altura é porque é muito mais fácil distribuir o vapor ou a água é vou por até até aqui por enquanto até aqui e aí a água eu vou trazer ela pelo chão por aqui ó e aí eu faço a mais minha reta aqui ó até aqui ó aí água salgada agora deixa eu contar que não vou me perder pronto 16 né porque que eu fiz pelo chão primeiro porque senão provavelmente ele ia atrapalhar a entrada da água aqui aqui ó o vapor aqui ó puxa ele até aqui em cima agora aí aqui aí meu filho até aqui até aqui e até aqui e aqui ele finaliza tá vendo aí agora eu consigo puxar os a mais aí ele encaixa não ele ia passar bem onde o cano da água salgada ia tá passando faltou uma coisa aqui tá peraí que eu já vou ajeitar já que é o que que geralmente acaba com a vida de muita gente é isso aqui e a mesma coisa que eu fiz lá atrás tá que a verificaçãozinha faltou aqui ó então já vamos fazer já porque caso o buffer de água encha é o que que vai acontecer o vapor esgotado vai começar a parar aqui né vai parar essa turbina que vai parar a produção é tive que parar aqui me pedindo que eu tava falando mas basicamente tá é que eu tava falando é que ia começar a entupir até jogar o vapor fora aqui na nossa verificação de segurança né que a chamina é grande então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer com que tenha outra verificação aqui ó nesse ponto tá para que continue produzindo energia certo mesmo que não tenha para onde sair é o vapor que é aqui onde vai ficar essa segurança sim aqui a gente vai ver tá bom eu fiz cagada aqui tá deixa eu cortar aqui de volta aqui aí boa a gente vai recortar aqui agora nesse ponto cortou errado aqui tá cortando de um em um ué que filha da mãe é vamos ter uma verificaçãozinho aqui para não parar a produção de energia vai ficar aqui dessa forma aí é que eu vou pôr a chamina zona que essa coisa aqui aguenta qualquer parada 600 por mês é o que tem mais saída tá essa chaminé zona aqui ela é que tem mais saída de todos no jogo não tem nada que consome 600 de nada no jogo se eu não me engano é eu acho que só o que o nome do negócio lá esse armazenamento térmico aqui na verdade o armazenamento térmico aqui tem a mesma proporção é então aqui para finalizar conecta aqui certo e a prioridade é claro né e para produção da água aí agora temos que remover a salmoura aqui são seis salmoura não é isso é muito baixa que é para jogar fora tá 6 vezes 16 96 ó um duto 2 né dá conta disso aqui mas a gente a gente não trabalha com o duto 2 no leite game não existe isso coloca aqui três de altura e vamos sair para lá e 12 e isso aqui vai ser despejado aqui atrás a princípio pode parar aqui e aí aqui precisa de dois despejos né não esqueçam de configurar tá seu descarte é eu vou ter que dividir ele um para cá e para cá não dá ruim tá não esqueçam de configurar que não trava tudo tá tem que colocar aqui que ele aceita salmoura que ele vem todo desconfigurado o que é para os dois e aqui a parabéns falei 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 fazer o seguinte aqui daqui para cá e daqui para cá e pronto temos agora a saída da salmoura não não temos ainda tem que lugar aqui tudo morreu gente aí que que é gripe moderada menos 22 pessoas acho que dá para aguentar esse tranco aí acho que dá para aguentar e aí vamos sair pulgando agora e as saídas de salmoura pronto saída de salmoura garantida tem outro detalhe aqui que eu tinha que mexer também acabei esquecendo que é referente à produção do fertilizante vocês vão ver que eu tô com muito é e muita água ácida parada aqui né o correto mesmo é eu fazer outra produção para o fertilizante mas a gente pode usar a da Judite aqui não tem problema é que ela tá parada porque não tem para onde a água que mais ó então vou fazer mais um descarte aqui fazer mais um descarte de líquido aqui ó só para jogar o excedente da água e esse aqui eu já vou até construir entrega de salmoura rápida e aí a gente tira daqui ó assim pronto isso aqui resolve o problema do fertilizante aqui não tá enchendo porque porque eu tenho tanta água que eu por enquanto ainda não tenho onde colocar mas já já vou precisar dessa água certo então com isso é agora tem que esperar a população dar uma voltadinha o meu aço parece que é se a esteira tá cheia é um ótimo sinal se a esteira encheu é um ótimo sinal significa que o buffer aqui deve estar aqui ó inclusive vamos aprimorar aqui né os planos aqui pode aprimorar tudo aqui esse aqui já tá no máximo de madeira também e pode aprimorar esse aqui certo eu tô a peça de construção 4 não tá subindo provavelmente por falta de e não é peça de construção 1 é falta de peça de construção 2 porque não tem eletrônico e a produção de eletrônica é o que eu falei né se eu der upgrade aqui inclusive isso aqui tá errado né mas eu vou fazer isso aqui ó vou dar upgrade aqui em tudo pode aprimorar pode aprimorar que a gente tá com o teraflops aí disponíveis e aí isso vai dobrar minha produção de eletrônicos 2 aqui inclusive as esteiras tava tudo nível baixo aqui e vamos aprimorar esse aqui também e esse aqui de peça de construção 1 2 e 4 nem precisa tá ex-exual que você precisa mesmo é peça de de construção 3 aqui nível um pouco mais alto bom acho que é isso né no próximo episódio a gente continua ali fazendo a parte agora só preciso fazer a parte da retirada da água né mas e vai faltar população vocês perceberam né só aqui ó vai aqui é 4 vezes 16 né só de população aqui ó vai 64 nesses vários cabra aqui ó fora o reator né que vai 110 pessoas as turbinas vai mais duas em cada turbina mais duas pessoas e assim por diante é bom é isso finalizando o episódio por aqui a gente se vê no próximo a água caindo aqui ó a gente se vê no próximo episódio valeu falou o que é isso aí o que é isso aí o que é isso aí